Olá, meus amores, bom dia nesse sol maravilhoso, nessa terra maravilhosa. Hoje eu vim para as ruas saber sobre os barbados. Ah, todo mundo fala que os barbados são mais saidinhos, são mais safadinhos. Eu vim saber realmente se é verdade. Será que os barbados atraem mais meninas, mais mulheres por conta da barba que está super em alta? Será que realmente eles são mais saidinhos? Ah, eu tenho minhas dúvidas. O meu é barbado e eu adoro. Realmente o negócio ali fica mais seduzido, mais sexy aquele negócio. Vou me desculpando pela minha voz, eu estava um pouquinho resfriada e ontem com aquele jogo que só voltou a matar a gente do coração, a voz piorou mais ainda e ficou sem essa voz meio sexy. Eu quero te convidar para ficar comigo até o final desse vídeo e a gente vai realmente saber se os barbados são mais saidinhos. Vem comigo! Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. Eu estou aqui com o Gustavo. Dá uma focada aqui na barba do Gustavo, que tem barba pra dedéu aí. O Gustavo é casado há 10 anos e Gustavo me responde uma pergunta. Todo mundo tem essa ideia de que os homens barbados são aqueles homens mais saidinhos, são aqueles homens que conseguem atrair mais meninas por conta dessa barba sexy aí que está super em alta. É verdade isso? Olha, não sei. Eu não conheço essa situação e já não é comigo, porque eu sou casado, então não tenho muito essa coisa aí. Mas o pessoal fala, né? O pessoal comentam que é verdade. Não sei. E a tua esposa em particular? Ela gosta da tua barba? Ela acha melhor com barba. Ela prefere com barba? As mulheres preferem com barba? As maiorias preferem com barba? Mas assim, conta um segredo aqui pra gente. Assim, tu trabalhando aqui na rua, no centro, tu consegue sentir realmente se essa barba dá uma traídazinha aí. Dá ou não? Às vezes sim, às vezes não. Depende também, né? Depende do dia também, não sei. Depende do dia, do local, do horário e de quem estiver passando, não é isso? É verdade, é isso mesmo. Então aí, o Gustavo, um barbado, falou que realmente esse negócio funciona. E aí, será que funciona? Vamos atrás de um outro barbado? Então, agora eu estou aqui com uma mulherada aqui, gauchada, que acabou de chegar em Santarém. Vocês nem sabem o que aconteceu. Eu estou fazendo uma pauta nas ruas hoje pra saber o seguinte. A barba tá na moda, não tá, minha irmã? Muito, eu adoro. O meu filho tem barba. A coisa mais boa que ele pôde fazer, porque ele tem um monte de pintinhas e ele se cortava. Ele disse, mãe, a melhor coisa que aconteceu na vida... Tira ela! O que aconteceu na vida foi deixar a barba crescer. Mas é uma barba acerradinha, bonita. Nada daquela coisa de criar piolho. Mas, ó, a barba é um negócio sexy, né? Você olha pro homem barbado e você fala assim, uau! Não, não, não. Aí ele me diz uma coisa. É verdade que falam que os homens barbados são os mais sapatos? Depende. É porque detrás da barba você esconde tanta coisa, né? Um grande frouxo, às vezes. Deixa o rosto sujo. Você não gosta daquela barba ronda? Nada melhor do que uma barba bem feita, lisinha, o rosto lisinho. Ah, tu tem barba. Marti, vem... Ele só tem meia barba. O homem que tem meia barba, ele só é meio homem. Meio homem só. Não, não, não. Mentira, mentira. Quando ele encara a barba inteira, grossa, como o gaúcho encara, ou ele é meio só? Cadê ele pra se defender? Quem é ele? Marti, hein? Venha, 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 venha. Vem cá, Marti. Vem cá. Ele é tímido, ele é tímido. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Vem cá. Aê, tudo bom, Marti? Passeando, Santarém? Passeando um pouquinho. E aí, já tá começando a gostar? Já estou gostando. Tanto que eu estou a terceira vez aqui, já. Oba, que legal. E Marti, você é casal ou solteiro? Solteiro. E nessa sua vida de solteiro aí, com essa sua barba aí, conta aí pra mim, essa barba já ajudou aí a conquistar, assim, umas garotinhas? Ajuda, ajuda. Tem impressão que ajuda. Tem impressão que ajuda. Tem impressão que ajuda. Agora, pergunta que não quer calar. O barbado realmente é mais safadinho, mais, mais saidinho? Não depende só do barbado, depende da iniciativa da moça também, né? Mas a barba ajuda? Ajuda, ajuda, atrai. Atrai. Então, ele é direto de... qual é a sua cidade? Eu moro em Montenegro. Montenegro, terra gaúcha. Então, ele tem muita experiência, negócio que lá deve ter muita mulher também bonita, por sinal, que as gaúchas são bonitas. E ele tá dizendo que realmente a barba atrai. Eu te confesso que aqui no norte eu tenho a impressão que atrai mais do que no sul. Então, meu irmão, vem trabalhar, vem morar pra cá. Vou morar pra cá. Pra finalizar, vem aqui as três mocitas. Eu gostei aí desse jingle de vocês. Eu gostei desse jingle de vocês aí, dessa música, dessa música aí. O jingle tá desde Porto Alegre, dentro do avião. Não tem um lugar nesse cantinho do norte aqui, em Manaus, que a gente não cantou esse jingle. Manaus, Parintins, Santarém, Alter do Chão. Então, agora a gente vai dançar o Diva, elas vão cantar, não vão dançar, porque eu já tô contagiada aqui com essa alegria dos gaúchos. Pera só um instantinho que eu vou dar o meu microfone aqui. Você tem que vir conhecer o Rio Grande do Sul. Graba que não é deboche, porque muita gente pode entender como deboche. Não, a gente tem que agradecer sempre a essa oportunidade, porque é longe vir de lá pra cá. E pegar esse sol aqui que não dorme, e que não usa óculos, dá licença, meu. Agora vamos aqui os três aqui pertinho de mim. TV Impacto sempre na frente! Mas na frente? Não, de novo, ela errou. Ela ficou perdida, de novo. É TV Impacto? Sempre na frente. Então, o que tu falou? Ela só pensa em cima. Uma vez fica embaixo também. Mas ela é a mão. Ela é a mão em cima. Já vai. Um, dois e... TV Impacto sempre na frente! Uhul! Gente, eu descobri um casal aqui na rua. O Maurício e a Mayara. Casal bonito. E ó, detalhe, hein? O marido é barbado. Então, gente, eu acho que eu tô acreditando nessa pesquisa. Vê, Mayara? Que fala que as mulheres gostam de homens com barba. Amor, você não vai tirar mais a barba, não. Eu quero você com barba mesmo. Ó, essa mulher bonita. Eles estão de Belém, viu, gente? Estão passeando aqui em Santarém. Mayara, realmente é verdade que falam que as mulheres preferem os homens barbados? Sim, claro. Ele fica muito mais bonito que o barbado, né? Que homem que ele fica charmoso e barbado. E a gente tem um chama, esse negócio de barba, né, Mayara? É verdade. Agora, Maurício, fala pra mim. Eu acho que tem. Né? Agora, Maurício, tu que tá aí pela rua de Belém, trabalhando. Aí, a Mayara tá lá na casa dela. Conta uma coisa pra mim. Não é verdade que a barba dá uma traída? Olha, eu não percebo, mas acredito que eu faça isso por ela. Ela gosta da minha barba, mantém a barba sempre que possível no barbeiro, faça manutenção. Isso que é importante, agradá-la. E aí, o casal aqui, ó, confirmou. A Mayara disse, eu gosto é de barba, porque barba trai. Então, meu amigo, você que tá assistindo aí, que tem só um pouquinho de barba, existem uns remédios ali que ajudam a crescer essa barba. Bora botar essa barba pra crescer. Se tu tá encalhado aí, sem pegar ninguém, o segredo é o quê? A barba. A barba, meu irmão. Põe essa barba pra crescer. Põe aplique, põe franja e vai pra rua desencalhar. Eu quero agradecer esse casal maravilhoso que está passeando aqui em Santarém. Uma boa estadia pra vocês. E, ó, Maurício, fica de barba, hein? Essa mulher é muito bonita. Obrigada, gente. Eu quero aproveitar pra agradecer também a sua audiência e pedir pra você curtir e compartilhar os nossos vídeos. Afinal, os barbados merecem essa ajuda. Obrigada, gente. Dá um tchauzinho. Me chamo de grosso, eu não tiro a razão Eu reconheço a minha grossura Mas sei...